Negociante Mercado Vila Nova Balcao, o governo local acelera o projeto Mercado Fonto Anão, onde facilita a sirene atividade. Negociante Iremercado Vila Nova Balcao declara produto local na folha em tampa condição mercado na dundia. Vendedor Ana Elsa Soares, nome Maria Eldina Freitas, o governo local, atua acelera a construção Mercado Fonto Anão, onde facilita a atividade de negocio. Negociante Iremercado Vila Nova Balcao declara o projeto de negocio. Negociante Iremercado Vila Nova Balcao declara o projeto de negocio. Negociante Iremercado Vila Nova Balcao declara o projeto de negocio. Negociante Iremercado Vila Nova Balcao declara o projeto de negocio. A gente tem que ver o mercado de fome e canalizar o Bemos, e instalar o resfate, incluindo instalar ligeira. O que é o Pedro de Almeida, na RTTL? A gente tem que ver.